E no vídeo de hoje, pessoal, vou falar um pouquinho sobre o E-Social. Você sabia que as empresas com funcionários têm até julho para poder aderir ao E-Social? É mais ou menos! Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom, pessoal, o sistema do E-Social substitui 15 prestações de informações fiscais, trabalhistas e até as previdenciárias. Ele vai passar a valer a todo o setor privado e vai implicar em multas sobre faturamento em caso de descumprimento do E-Social. Então, todas as empresas, eu disse todas as empresas do setor privado, da iniciativa privada, tem até o dia 1º de julho para poder adotar o E-Social, que é um sistema que unifica a prestação de 15 relatórios aos órgãos do governo, com informações fiscais, trabalhistas e também previdenciárias, como eu já disse. Apesar da proposta de simplificar o ambiente de negócios, consultores e profissionais de RH afirmam que a adaptação é bastante trabalhosa e implica em multas de até 0,2% sobre faturamento anual em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos. Então, já tem se gerada muita polêmica. Tem gente que é a favor, mas tem muitos profissionais que são contra o E-Social e diz que vai só complicar a vida das pessoas. Vale dizer que a exigência vale desde janeiro para mais de 13 mil negócios com faturamento acima de R$ 78 milhões ao ano, que correspondem a cerca de 15 milhões de trabalhadores. Então, as grandes empresas já estão no E-Social, a diferença é que agora as pequenas e as médias também vão entrar. E a obrigatoriedade vai se estender então a mais de 18 milhões de empreendimentos no início do segundo semestre. E isso, já disse, inclui micro e pequenas empresas. Agora vai ser para todo mundo, inclusive os micro empreendedores individuais que tenham funcionários. No caso, o MEI, ele tem um funcionário, vai ter que entrar também no E-Social. Bem dizendo, não tem para onde correr, independente se você é MEI, se você é uma média empresa ou uma gigante empresa, você vai ter que sim aderir ao E-Social. Teve a fase de implantação, onde só as empresas grandes aderiram, e agora vai vir para todo mundo. E quanto aos autônomos serem empregados, vão continuar a usar o CIMEI, que é o sistema de recolhimento dos tributos em valores fixos mensais do Simples Nacional. Recentemente, eu estava olhando aqui uma pesquisa feita pela FENACOM, que é a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, que mexe com perícia, informações e pesquisas, que apontou o seguinte, que menos de 10% das micro e pequenas empresas estão informadas sobre a exigência do E-Social. Muita gente ainda desconhece o que é o E-Social. É impressionante, acredite se quiser. O E-Social está chegando e as pessoas ainda não conhecem a obrigatoriedade dele. Vale dizer que a adesão ao E-Social é dividida em 5 fases, onde a primeira é justamente a que envolve o cadastro do empregador. Logo em setembro, vai ser necessário depois atualizar dados de trabalhadores e os vínculos com as empresas. E já no mês de novembro deste ano, vai ser a vez da folha de pagamento. Em janeiro de 2019, todos os dados previdenciários sobre a segurança e saúde do trabalho. E se a pessoa tiver dificuldades, é muito importante buscar um consultor para poder fazer o treinamento, porque as autuações e as multas são altas e podem gerar fiscalização retroativa. Então, se você quer saber mais sobre o E-Social, é muito importante você estudar sobre o tema. Inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV, você é empresário, você que trabalha com RH, departamento pessoal. É muito importante você inscrever-se aqui no canal para ficar sempre atualizado. Aqui eu estou sempre te informando sobre o E-Social, o que você precisa fazer, como fazer. Enfim, aqui o conhecimento é totalmente grátis. Mas também não fique limitado ao conhecimento do canal. É muito importante também, se você tiver condições de fazer algum curso, para poder se informar sobre o E-Social. Vai sair muito mais barato você fazer isso aí, você se inscrever no canal, você fazer os cursos, do que você pagar multas absurdas para o governo, apenas por desconhecer o E-Social. Bom, e isso acontece por quê? Esse negócio de multa acontece por quê? Ainda que as exigências valam somente a partir da entrada da vigência do E-Social, é muito importante saber que a informação divergente, como de enquadramento tributário, por exemplo, pode indicar que o erro tenha sido cometido também anteriormente. Daí a fiscalização pode ser em relação aos últimos cinco anos. É um problemão aí, né? O sistema aí do E-Social é um projeto que integra Receita Federal, Caixa Econômica Federal e INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, também integra com a Previdência Social e o Ministério do Trabalho. Outros tipos de multa aí podem ser aplicados em casos de ilegalidade, conforme a legislação já vigente. Por exemplo, posso citar para vocês aí o lançamento de informações de pagamento ao trabalhador por horas extras, além do permitido ao dia. O E-Social faz apenas a validação de consistência. Se faltar uma letra ou número necessários a um campo, não é possível fazer a transmissão de dados. Se for plausível, mas ilegal, não há aviso e a fiscalização é feita depois. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios do E-Social. Até agora a gente só viu malefício, a gente só viu problema com muitas coisas. Bom, depois da dor de cabeça para a implantação do sistema, o governo imprega que haverá a simplificação do cadastro de informação e redução de custos na gestão de recursos humanos nas empresas. Pelo menos em teoria, é isso que eles prometem. Uma redução de custos na parte de RH das empresas e uma simplificação do cadastro de informações. Ainda que com o cruzamento de dados facilitando o consultor, ou melhor, o fiscal, fazer um potencial aumento de arrecadação. Principalmente em questões tributárias e fiscais e não necessariamente pelas multas. Pelo menos o governo se espera arrecadar mais. Isso aí é o lado bom deles. É o lado ruim da gente aqui, no caso da gente empresário. Mas tá, é isso que eles prometem. Simplificação para você, empresário, e maior arrecadação para o governo. Esse é o lado bom. Bom, no meu entender, isso é ruim, maior arrecadação. Mas tá, se os impostos fossem utilizados para coisas boas, ainda seria algo bom. Mas infelizmente a gente sabe que esses impostos vão para bolso de bandido político ladrão. Mas tá, vamos continuar aqui estudando o E-Social. Vamos ver as exigências aí. As exigências do E-Social é o seguinte. A quantidade de dados cadastrais de funcionários que precisam ser atualizados para a implantação do E-Social está sempre nas principais dores de cabeça aí dos departamentos de RH. É sempre uma dor de cabeça isso aí. Até mesmo o CPF de maiores de 8 anos, dependentes de empregados, passa a ser exigido. Ainda como é comum a divergência entre informações registradas em diferentes órgãos, muitos precisam da Caixa Econômica Federal ou a Receita para Correções. Então tem essas exigências aí. E para mais informações aí do serviço do E-Social, é muito importante você conhecer o site do E-Social, que é o portal.esocial.gov.br. Esse site que aparece aí para vocês, né? É muito bacana aqui, tem várias coisas. Ele explica o que é o E-Social, ele tem notícias do E-Social, ele também explica para você perguntas frequentes. É muito importante você estar conhecendo o site do E-Social, né? Porque é aqui que a gente vai trabalhar. E também você pode clicar aqui e acessar o E-Social, né? Já tem aqui o ambiente para você acessar. Futuramente você vai trabalhar muito aí. Vale dizer que você pode acessar por certificado digital ou com um cadastro aí, né? CPF, o seu CNPJ, o código e senha. Então esse é o portal que você vai trabalhar. Eu prometo aí trazer mais vídeos falando sobre o E-Social. Isso aqui realmente veio para ficar, né, gente? Você pode ver até no próprio site do E-Social aqui. Tem a Caixa Econômica junto, né? O FGTS, Ministério do Trabalho, Previdência Social, a parte aí da Previdência, da aposentadoria, direitos aí, trabalhistas, né? Você consegue fazer tudo aqui. Receita Federal também está integrado. E o governo aí, tudo querendo fazer a unificação aqui neste portal. Em teoria, é algo mais simples aí que vai facilitar. Na prática, toda mudança gera desconfiança. Então a gente tem que estar vendo na prática como que é. Para o governo, eles falam que vai arrecadar mais. O empresário, eles falam que vai ser melhor porque ele não vai ter que entregar, por exemplo, a mesma informação para a Caixa, a mesma informação para a Previdência, sabe? Aquela monte de retrabalho, no caso. Você vai ter que fazer uma vez só aqui no E-Social e para o governo também é melhor porque eles conseguem pegar todas as informações num lugar só. Então o E-Social promete muito aí, né? Promete coisas boas, promete multas também, promete coisas ruins, mas vamos ver na prática como que vai funcionar. É muito importante você conhecer o site, inscrever-se aqui no canal Contabilidade TV para poder ficar sempre atualizado aí. É muito importante você conhecer o portal do E-Social.gov.br Torna a repetir, porque ali você vai ter mais informações e o cronograma de implantação pode ser tudo obtido neste endereço eletrônico. Então já deixa nos seus favoritos, se você trabalha aí com RH, com o departamento pessoal, é muito importante aí você conhecer o portal do E-Social. Eu queria que você deixasse aqui no comentário se o E-Social já está sendo implantado aí na sua empresa, como que vocês estão se comportando aí com relação a esse E-Social, se as expectativas são grandes ou não. Enfim, eu queria que você deixasse a sua opinião sobre o E-Social ou qualquer dúvida também sobre o E-Social. Por favor, deixe aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado, pessoal, quem acompanhou o vídeo aqui no canal Contabilidade TV. Já chegamos aí a mais de 136 mil inscritos, hein? Eu não sei nem o que dizer, eu estou muito grato para vocês. Prometo trazer para vocês sempre o melhor conteúdo. Em troca, eu só peço que vocês deixem o seu gostei, aquele like maroto, aquele gostei, o like maroto. Inscreva-se no canal aí. E muito obrigado. E vamos continuar divulgando o conhecimento aí em todas as redes sociais, né? Então, inscreva-se no Contabilidade TV, facebook.com.br Contabilidade TV e no Instagram, arroba Contabilidade TV Business. Muito obrigado, pessoal. Estou indo embora agora. E que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Qualquer novidade, prometo trazer aqui o mais rápido possível no Contabilidade TV. Fui! Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. as pessoas que são expulsados por carros. Legenda por Sônia Ruberti